Olá pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje estamos aqui na Feira Livre de Capoeiras para fazer a pesquisa de preço para vocês e deixar vocês aí um pouco atualizados já se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha o vídeo aqui pessoal, já vamos começar aqui na pesquisa de preço o valor da pedida aqui pessoal, desses dois garrotes aqui 7,500 aqui, vou amostrar eles aqui para vocês pessoal, dois garrotes em um top mesmo vou amostrar aqui para vocês, o valor da pedida pessoal é 7,500 vou amostrar eles aqui para vocês, é do nosso amigo Marcelo lá da Muzelinha vou amostrar aqui para vocês pessoal, já deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo olha aí pessoal, dois garrotes em um top mesmo, como vocês estão vendo aí o valor da pedida é 7,500, aí a gente tem um precinho para vender né, são dois garrotes em um top mesmo olha aí pessoal, dois garrotes em um Neloro, bom mesmo, saber o preço aqui comigo né qual o valor da pedida aí amigos? 8,000 8,000 reais aqui pessoal, esses dois garrotes aqui Neloro, dois garrotes lindo mesmo vou mostrar ele aqui para vocês, olha aí pessoal são dois garrotes em um lindo mesmo, vou mostrar ele aqui para vocês obrigado aí meu patrão, Deus abençoe olha aí pessoal, uma aparelhinha top aqui, vou mostrar ela aqui para vocês o valor da pedida aqui pessoal é 2,500, vou mostrar ela aqui para vocês dois garrotes em um top mesmo, vou mostrar aqui para vocês olha aí pessoal, dois garrotes em um top mesmo o valor da pedida é 2,500 aqui que o pessoal está pedindo aqui vou mostrar ele aqui para vocês, dois garrotes em um top mesmo olha, 2,500 é o valor da pedida pessoal, ainda tem um precinho para vender né olha olha aqui pessoal, vou mostrar esse garrote aqui para vocês deixa eu mostrar ele aqui direitinho, não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like, deixar o pessoal passar aqui né olha aí pessoal, deixa eu focar aqui a câmera qual o valor da pedida aí meu patrão? 2,000 reais aqui pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês o valor da pedida é 2,000 reais olha aí pessoal, esse é o valor da pedida né, 2,000 reais deixa eu mostrar ele aqui direitinho para vocês, está meio apertado né tem preço de vender mano ainda tem um precinho de vender, o rapaz está dizendo aqui ó obrigado aí meu patrão olha aí pessoal, vou fazer a pesquisa de preço aqui desse garrote mesmo vou mostrar aqui para vocês, é um garrote top mesmo deixa eu filmar ele aqui direitinho para vocês né olha aí pessoal, é um garrote top mesmo vou mostrar aqui para vocês e saber o preço qual o valor da pedida é meu? peço 3,600 mano 3,600 aqui pessoal e tem um precinho para vender né esse é o valor da pedida vou mostrar aqui para vocês ó um garrotezinho largo mesmo 3,600 é o valor da pedida né pessoal obrigado aí meu patrão olha aqui pessoal, um garrotezinho top mesmo deixa eu perguntar aqui o rapaz qual é o valor da pedida qual é o valor da pedida? 2,200 ainda tem o preço ainda olha aqui pessoal, 2,200 ainda tem um precinho para vender né deixa eu mostrar ele aqui direitinho olha aí pessoal, um garrotezinho top mesmo um garrote com 8 arroba aqui o rapaz está falando ó 2,200 ainda tem um precinho para vender olha pessoal vou mostrar aqui direitinho obrigado aí, meu patrão olha aqui pessoal, a feira está muito movimentada mesmo e vamos embora fazer a pesquisa aqui para vocês né deixa o gado passar aqui né pessoal para nós fazer a pesquisa de preço para vocês qual é o valor da pareia aqui meu patrão? o valor da pareia? 4,800 4,800 aqui pessoal vou mostrar aqui para vocês ó a pareia aqui o rapaz o valor da pedida aqui é 4,800 deixa eu mostrar aqui para vocês a feira está muito movimentada mesmo tem que tomar muito cuidado né olha aí pessoal, 2 garrotezinho top mesmo vou mostrar aqui para vocês né aqui pessoal, 2 garrotezinho bom mesmo vou mostrar aqui direitinho para vocês né daqui a pouco vou passar o preço aí para vocês vou mostrar esse garrote aqui ó qual o valor da pedida aqui amigo? 3,000 3,000 aqui pessoal o valor da pedida aqui deixa eu mostrar ele aqui para vocês 3,000 reais aqui pessoal o valor da pedida desse 2 bezerro ruim aqui ó dá para ver que são 2 bezerrozinho bom mesmo então pessoal já se inscreva no canal deixe seu like compartilhe esse vídeo olha aí pessoal, 2 garrotes de Neloro mesmo vou mostrar aqui para vocês qual o valor da pedida desse gado Neloro aqui meu amigo? deixa eu mostrar aqui qual o valor da pedida desse 2 garrote de Neloro aqui amigo? é 100,000 6,000 reais aqui pessoal aí esses 2 garrote de Neloro aqui vou mostrar aqui para vocês ó como vocês vêm pedindo aí ó para trazer o vídeo do gado Neloro aqui da feira de gado de capoeira deixa eu mostrar aqui para vocês aqui ó 2 garrotezinhos bom mesmo pessoal ó 2 garrotezinhos filé mesmo pessoal vou mostrar aqui direitinho para vocês 2 garrotezinhos filé mesmo olha aí pessoal vou mostrar esse garrotezinho aqui para vocês ó qual o valor da pedida aí amigo? isso é 1.100 reais 1.100 reais aqui pessoal deixa eu mostrar aqui para vocês deixa eu mostrar aqui para vocês pessoal um garrotezinho bom mesmo um bezerrinho aqui ó mas ela só vale 700 olha aí o pessoal já disse ali que ela só vale 700 reais aqui ó mas o valor da pedida é 1.100 mas o rapaz já acabou de dizer aqui que só vale 700 né aí vai de acordo com o vendedor obrigado aí viu amigo valeu Deus abençoe olha aí pessoal vou mostrar aqui para vocês esse gado aqui do rapaz aqui ó qual o valor da pareia aqui amigo? desse garrote isso aí? sim 8.000 reais aqui pessoal a pareia desse aqui ó vou mostrar aqui para vocês ó 2 garrotes lindo mesmo filé é tem ainda o preço para vender o valor da pedida é 8.000 reais pessoal mas tem um precinho para vender ainda né vou mostrar aqui para vocês que são 2 garrotes lindo mesmo olha dá até gosto de ver né isso é o valor da pedida que o rapaz disse ali vou mostrar aqui para vocês 2 garrotes em filé mesmo qual o valor dessa pareia aqui amigo? dessa pareia? isso aqui? 3.900 3.900 pessoal o rapaz está pedindo aqui é 2 bezerra fêmea 2.900 2.900 aqui o valor da pedida pessoal 2 bezerrinha 2 bezerrinha filé mesmo vou mostrar aqui direitinho para vocês né muito obrigado aí viu meu patrão valeu meu filho amém é nós todos olha aí pessoal o valor da pedida do garrote aqui que o rapaz está pedindo é 2.700 ainda tem um precinho para vender né deixa eu mostrar aqui para vocês já baixou 100 reais ali pessoal vou mostrar aqui para vocês já chegou o comprador aqui pessoal 2.600 ele já disse que vendia vou mostrar aqui para vocês olha 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 pessoal é um garrotezinho top mesmo vou mostrar aqui para vocês já estão negociando ali o rapaz um garrote filé mesmo vou mostrar ele aqui para vocês pessoal já estão negociando aqui pessoal deixa eu mostrar aqui para vocês aqui pessoal vou mostrar esses dois garrotes aqui para vocês rapaz o valor da pedida aqui é 4.000 reais deixa eu mostrar ele aqui para vocês dois garrotes em neloro bom mesmo vou mostrar aqui direitinho para vocês dois garrotes em bom mesmo 4.000 reais é o valor da pedida ainda tem um precinho para vender né como nós falamos aí no vídeo obrigado aí amigo aí pessoal vou fazer a pesquisa desse garrote são aqui ó o garrote lindo mesmo qual o valor da pedida aqui amigo oi o valor da pedida o valor da pedida é 4.900 4.900 aqui pessoal o garrote mais de 10 arrugas pessoal vou mostrar aqui para vocês olha o garrote bom mesmo acima de 10 arrugas pessoal vou mostrar aqui para vocês garrote filé mesmo vou fazer a pesquisa de outro garrote aqui pessoal vou mostrar aqui para vocês qual o valor da pedida aqui amigo peço 2.200 amigo 2.200 aqui pessoal vou mostrar aqui para vocês um garrotezinho bom mesmo 2.200 aqui é o valor da pedida vou mostrar aqui para vocês obrigado aí meu patrão nada Deus abençoe aí pessoal 2 garrotezinho bom aqui mesmo vou mostrar para vocês aqui vou saber o preço aqui com um rapaz aqui né 2 garrotezinho filé mesmo vou mostrar aqui para vocês 2 garrotezinho filé mesmo 2 garrotezinho filé mesmo 2 garrotezinho filé mesmo pessoal chega tão liso de gordo olha olha aí pessoal 2 garrotezinho melórezinho bonzinho qual o valor da pedida aqui amigo 6.100 6.100 aqui pessoal mostro ele aqui para vocês 2 garrotezinho melórez bom mesmo aí pessoal 6.100 é o valor da pedida pessoal 2 garrotezinho melórez bom mesmo e esses garrotos aqui pessoal são diferenciados porque são um gado bom mesmo para criar come pouco e o valor é alto obrigado aí viu amigo olha aí pessoal 2 garrotezinho top mesmo qual o valor da pedida aqui amigo 3.500 eu peço 3.500 aqui pessoal o rapaz está pedindo aqui deixa eu mostrar ele direitinho aqui para vocês deixar essa vaca passar aqui 3.500 é o valor da pedida ainda tem um precinho para vender olha aí pessoal olha vou mostrar ele aqui direitinho para vocês obrigado aí meu patrão valeu valeu igualmente olha aí pessoal um garrotezinho filé mesmo vou mostrar aqui para vocês vou saber o preço aqui para o nosso amigo deixa eu mostrar o pessoal passar perguntar o preço ali do nosso amigo qual o valor da pedida aí 2.500 2.500 aqui pessoal um garrotezinho bom mesmo ainda tem um precinho para vender né olha aí pessoal 2.500 é o valor dele um garrote bom mesmo pessoal deixar o pessoal passar aqui olha olá 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 olá